E aí galera, o novo DAF Euro 6, muito bonitão cara, a cor dele, magnífico, 510, super né, olha só a lanternona dele, muito bonito hein, show de bola, olha o farol dele, da Rute Suisse. Tô defeitadão hein, o pessoal uma vez pergunta porque que ele tem aqueles faróis lá em cima lá ó, é porque esses caminhões normalmente eles trabalham muito na neve né, aí na época que tem neve aí escurece muito, e ele utiliza aqueles faróis lá, olha a maquinona hein. Vai lá, super salão, super grande hein, tá dentro. Lala Aqui E aí Uau Nossa Lindo hein Lindo hein Lindo hein Lindo hein